Não dá pra apagar o sol Não dá pra parar o tempo Não dá pra contar as estrelas Que brilham no firmamento É hora do nosso grito Reme Silvio pra continuar Não dá pra parar o povo É treze pra gente avançar Mulher é treze Por uma cidade de todos e para todos Meu voto é treze Na confiança, na certeza dessa aliança Mulher guerreira, vota com fé Meu coração sabe o que quer Mulher tem a coragem Mulher tem decisão Levanta a mão pro alto Do ela e tem paixão Continua a crescer É o que vamos fazer O treze é de raiz A cidade tá feliz Meu voto é treze Na confiança, na certeza dessa aliança Mulher guerreira, vota com fé Meu coração sabe o que quer Mulher tem a coragem Mulher tem decisão Levanta a mão pro alto Do ela e tem paixão Continua a crescer É o que vamos fazer O treze é de raiz A cidade tá feliz Vote treze Remo e Silvio O futuro que queremos A liderança que precisamos Mulher tem a coragem Mulher tem decisão Levanta a mão pro alto Do ela e tem paixão Continua a crescer É o que vamos fazer O treze é de raiz A cidade tá feliz É treze É PD É Rêmio Silvio